Bem-vindo ao Guia Rápido de Utilização da sua Luna. Estamos prontos para tornar a sua experiência multi-bebidas muito mais simples e deliciosa. Compacta e prática, a Luna é perfeita para te acompanhar no dia a dia. Prepara deliciosas bebidas como cafés expressos perfeitos, cafés filtrados, caputinos, bebidas cremosas e chás. Disponível em duas cores, preta e vermelha. Para uma limpeza ainda mais completa, coloque o recipiente embaixo do distribuidor de bebidas. Insira a cápsula de retrolavagem e retorne à alavanca para a posição original. Selecione a tecla azul para iniciar o ciclo de retrolavagem. Repita esta operação duas vezes. Depois você deve retirar as cápsulas e separá-las para descarte conforme sua opção de reciclagem. Retire a gaveta e a grade, esvazie o recipiente de recolhimento de gotas e enxágue-os com água fria. Esvazie e enxágue o reservatório de água. Seguindo todas essas etapas, você vai garantir o melhor funcionamento da sua Luna. Com alguns procedimentos simples de higienização, você aproveita ao máximo toda a praticidade e sabor dos produtos 3. Após o uso, descarte suas cápsulas, que nós cuidaremos da reciclagem. Confira os pontos de coleta 3 ou procure a coleta seletiva do seu bairro. A 3 conta com o maior número de pontos de coleta do Brasil. Saiba mais em www.escolha3.com.br barra reciclagem. Caso surjam novas dúvidas, consulte o manual ou o guia rápido que vem junto com a sua máquina Luna. Luna, você vai se apaixonar!